Oi gente, tudo bem gente? Hoje novamente eu vim bater um papo com vocês sobre quem tem interesse nesses assuntos, pra quem é do meio, pra quem não é, quem entende mais. Gente, vocês viram que eu já fiz um vídeo explicando sobre hormonização, terapia hormonal para as mulheres trans, já reafirmo que eu não sou endocrinologista, não sou formada nisso, tô falando só a minha experiência que eu tenho com os médicos e com a automedicação que eu tive quando nova. E hoje eu vim falar pra vocês das mudanças que os hormônios causam no corpo que muita gente pergunta isso, ai já que muda a voz, ai já que faz isso, faz aquilo. Eu vou falar mais ou menos o que eu sei que falam que muda e o que realmente eu senti que muda quando eu uso. Gente, é assim, muitas meninas que estão no início elas têm muita ilusão de que quanto mais tomar hormônio feminino, mais vai mudar o corpo. E não é bem assim, depende muito. Porque o que mais causa a característica masculina na gente, não é muita falta do estrógeno, e sim a quantidade de testosterona. Estrógeno é hormônio feminino, a testosterona é hormônio masculino. Fica mais entendido. Então, uma das primeiras coisas que o médico que passa pra você quando você vai fazer a terapia hormonal é tomar um remédio que corta a testosterona. Que ultimamente eu não tenho usado hormônio feminino, tenho usado só os que cortam, né? Que aí seria os bloqueadores, digamos assim. Não vou falar o nome, mas se vocês batem um curso, ou qualquer outro vídeo aí de alguma vitamina trans, vocês vão ver elas falando sobre. Gente, esse negócio de medicação é muito sério. Tem gente que dá câncer, tumor, trombose, AVC. Tem uma menina aí que eu vi, uma trans, que ela perdeu a vesícula. Ela perdeu a vesícula por causa do hormônio. Tá, gente? Então até pra mim teve complicações. Então, o que acontece? Quando você vai ingerir o hormônio feminino, é necessário, e melhor, que eu não entendo muito na medicina, né? Mas assim, que o nosso corpo esteja com a testosterona mais baixa, que senão fica brigando testosterona com estrógeno. Então, primeiro você fica até uns 2, 3 meses tomando estrógeno, o bloqueador, pra depois começar o estrógeno. Então, assim, quando você começa a tomar bloqueador, que eu acho que é um dos que mais dá efeito, primeiramente sua pele muda. Se sua pele for muito acneica, espinha, muito seca, ela fica mais sequinha, né? No caso, não seca de esturicado, precisando hidratar. Mas mais seca, menos espinhas, ela fica um pouco mais clara, a pele do rosto, que eu tô falando, enfim. Mas a pele do corpo também fica um pouco mais macia, porque muitas mulheres cis, pra quem não sabe, mulheres cisgêneros são as mulheres que já nasceram mulher, sem ser mulher trans, normal, pra gente entender, tipo minha mãe, enfim. Às vezes elas têm problemas de acne hormonal, e geralmente a testosterona alta. Então, quando elas tomam esse remédio, a pele começa a melhorar. Então, quando você toma testosterona... Não, quando você toma testosterona amarrada. Quando você toma um bloqueador de testosterona, sua pele já começa a mudar. Seu seio já começa a dar aquela dorzinha, assim, que começa a, sabe, desenvolver a glândula dos seios. Inclusive, se homens tomar esse remédio, homens cis, em muito tempo, eles costumam dar ginecomaxia no peito, tá? Que é aquele aumento dos seios. E quando você começa a tomar certinho mesmo os dois... Gente, quando você toma só o remédio feminino, sem o bloqueador, é muito difícil você ver resultados. Se for aqueles injetáveis, com os injetáveis, ele já tem uma ação meio antiandrógena também, que é cortar a testosterona. Aí, quando você começa a bloquear e tomar testosterona, a primeira coisa que tem, assim... Acho que a primeira e a maior coisa que muda é que toda transnemia se quer mudar. O aumento e o desenvolvimento da mama, tá? E começa a sua glândula, começa a aumentar, começa a desenvolver e ganhar material mamário mesmo, assim, sabe? Porque, assim, gente, peitão é muito difícil. Eu não vou falar impossível, porque é muito difícil de uma trans ficar com peitão natural. Só se ela já tiver tendência a ter mais gordura, se ela for muito novinha fazendo a transição. Os meus eram bem pequenininhos, eu tive que recorrer ao silicone mesmo, né? Inclusive, se você não viu o vídeo, quer ver se o meu vídeo de silicone tem aqui no canal, falando quantos MLs, qual médico foi, se deu tudo certo e tudo mais. Pergunto também, Jaqueline, a voz muda? Não, não tem comprovação científica que a voz muda. Os homens trans, que são, né, que passam de mulher para homem, mas não tem isso, elas vão nascer o homem no corpo errado, digamos assim, o hormônio masculino altera, assim, a voz engrossa, porque mexe nas cordas vocais. As trans, como ela já tem a corda vocal desenvolvida, aí fica aquela voz. Só que eu sinto assim, quando você toma hormônio feminino, não sinto nada na voz, continua a mesma voz normal. Porém, quando você toma um bloqueador, ela costuma dar uma suavizada, digamos assim. Se você quiser afinar a voz, você vai conseguir com mais facilidade. E quando você está com a testosterona muito alta, fica mais difícil, sua voz fica mais grávida, assim, digamos, sabe? Os seios mudam, a pele muda. Uma coisa que muda, que para mim é ótimo, né? Muitas mulheres, vocês não gostam, é que geralmente o corpo com testosterona costuma ter mais músculo que gordura. Então, geralmente, tá? Por isso que muita mulher toma anabolizante, que nada mais é do que a testosterona, e começa a dar mais músculo no corpo. Então, quando começa a tomar o bloqueador, você já começa a perder essa definição de músculo, e fica mais gordura. Já começa a dar mais celulite na coxa, no bumbum, na barriga. Eu gosto, tá, gente? Porque é com mais gordurinha, costuma dar celulite. Eu não sei por que, mas eu gosto. Muita gente não gosta. Mas, assim, ó, aqui também... Eu tô falando nisso porque eu tô tomando, então, eu sei, né? Aqui também fica menos marcado, não fica aquela coisa muito... O rosto também preenche um pouco mais a maçã, o queixo fica um pouquinho mais redondo. É mais, assim, é mais sutil. Porque se você quiser mudar muito mesmo, tem que ser cirurgicamente com certeza absoluta. Cirurgia, tá? Tem que entrar na faca. Mas muita coisa, gente, é muito importante pela sociedade, tá? Não fica muito com o negro por causa de voz, por causa de altura, por causa de corpo. Porque, assim, tem muito mulheres que são a mesma coisa. Pente muito do seu padrão de beleza. O cabelo, eu sei que não muda muito. E uma coisa muito que difere do corpo masculino pro feminino é o quadril. Então, muita menina fica querendo quadril. Mas, gente, muitas das meninas que tem aquele quadril muito lá, aquele bumbum muito grande, geralmente é silicone industrial, tá, gente? Ou, então, uma recolocação de gordura ali. Tira da barriga e bota no quadril e na bunda. Porque, assim, conheço trans. Inclusive, tem aqui no YouTube de meninas que tomou... Que fez a terapia hormonal e engordou bastante, né? Aí, acabou que a gordura foi redistribuída. Que, geralmente, quando você corta a testosterona, aumenta o estrogênio, que seria a terapia hormonal, a gordura se aloca num lugar diferente. Digamos assim, sabe? Começa a dar um pouquinho mais na coxa, mais na bunda e mais na lateral, assim. Por isso que aí dá aquela impressão de quadril. Mas aquele quadril caligênio aqui em Kardashian é muito raro. Uma mulher cis tem, naturalmente. Que praticamente é tudo plástico. Tô falando pra mim mesmo, porque o meu sonho era ter quadrilzão, assim. Mas não tem como, tá, gente? Então, eu acho que se você for muito magrinha e tomar hormônio e ir engordando um pouquinho, você vai pegando um pouco mais de corpo, ficando um pouquinho mais desenhada. E se você já for uma pessoa que tem mais tendência a ganhar peso, pra você vai ser babado. Você vai ficar com o corpo maravilhoso. Ou então, se você gosta do padrão mais magrinho mesmo, também não vai ter problema pra você. Cabelo não muda, como eu falei. O olhar, eu acho que fica mais suave. Não fica aquela coisa tão pesada. Ah, e uma coisa muito importante. Porque eu penso assim, ah, já que lindo, então eu vou deitar no bloqueado de testosterona e tacar uma feminina que eu vou virar uma cis, praticamente. Gente, tem uma coisa que é muito ruim. Ainda mais pra uns determinados tipos de trans, o que sente? Gente, a libido, que é o desejo sexual, né? Diminui muito, 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 muito. Tanto que você tem que parar de tomar um tempo. Porque, gente, falta de libido não é só coisa sexual. Também você acaba ficando muito, muito depressiva. Você acaba ficando, sabe? Porque as pessoas que nem tem, igual eu nem tenho histórico de depressão nem nada. Mas quando fica tomando muito tempo, aí fica aquela estado muito depressiva. Eu acho que eu tomei umas três caixinhas direto de bloqueador mesmo. Não sei se é o remédio que tem efeito pro bloqueador. Um bloqueador mesmo, assim. Pra quem entendeu um pouquinho, já vai saber de qual que eu tô falando. Depressiva, tá? Então, tem algumas meninas que abaixam menos, mas tem umas que abaixam mais. No meu caso é mais, tá? Porque quando eu tomava estrógeno sem o bloqueador, a minha libido já caía muito. E quando eu tomo com bloqueador, assim, gente, ficar um mês, dois meses tomando, já tem que parar um pouco. Porque senão vira uma geladeira. Eu também fico toda depressiva, fico irritada, brigando. A gente tem que ter bem hormonal, tá? Infelizmente, temos... Gente, homem cis é muito privilegiado, tá? Uma mulher sendo transa, sendo cis, já sopra por si só. E quando tem hormônio envolvido, piora mais ainda, né? Mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena, se você é triste com a sua aparência, mas tenta procurar um médico, mesmo que seja pelo SUS, mesmo que demore. Porque adianta ficar toda feminina, toda bela, e ficar cheia de doença, e depois ser irreversível, né? Então é isso. Espero ter dado meu alerta, ter matado a curiosidade de muita gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo sobre tema ou outro tipo de vídeo, coloca aqui no comentário que eu faço pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.